Nos relatos dos que sobreviveram à destruição da cidade de Tacloban, está a história da pequena Aixa. A Aixa sobreviveu, mas ficou sozinha. Perdeu toda a família. Um outro sobrevivente, Rodolfo Fernandes, e a família acolheram-na como se dos seus se tratasse. Toda a família dela desapareceu. O vento era tão forte que muita gente foi empurrada para o mar. A Aixa subiu para qualquer coisa e agarrou-se durante horas. Foi assim que sobreviveu. Não faço ideia como conseguiu, custa acreditar. Rodolfo Fernandes também perdeu cinco familiares e sentiu a obrigação de tomar conta da menina. Ele e a família deram-lhe um novo nome, Crista, e esperam todos que a menina um dia veja isso como um novo começo. Mas isso já é outra história.